Bom, agora vamos falar dos ciclistas batistenses que se destacaram em competições na primeira etapa do desafio Vale Europeu que aconteceu em Indaial no último final de semana. O pedal batistense Heistin conquistou pelo menos 4 pódios, hein? Acho que nós temos a foto aí, né produção? Das pessoas que conquistaram o pódio. Senão nós já vamos enviar aí, ver se você consegue colocar, recuperar essa imagem pra nós aqui. O que é uma imagem bastante importante, porque mostra que o pedal batistense tem conseguido aí se destacar em toda a nossa região e não é diferente aqui no Vale do Rio Tijucas. Muita gente é adepta ao pedal, tá? Eu coloquei aí uma foto pra vocês, produção, se puder recuperar pra gente. Muita gente é adepta ao pedal e existem muitos competidores, né? A batistense Heistin é uma equipe de São João Batista e que agora conquistou pelo menos 4 troféus nesta etapa do desafio Vale Europeu. Olha, o destaque especial fica para o título de campeão com o Herrington Secato. O famoso maninho, né, que conquistou o título na categoria Master A1 Pro. Aí os 4 participantes de São João Batista que conseguiram ganhar este título. O Adilson José Caetano terminou em segundo lugar no Master C Pro e o Edilson Cordeiro ficou em terceiro no Master B Sport. O ciclista João Matias Neto, o Del, participou na categoria Amador Master A2 e terminou na segunda colocação. Parabéns aí aos batistenses, parabéns às pessoas que estão envolvidas na prática esportiva do ciclismo que tem gerado muito resultado pra nossa região.